Hoje essa indicação 117 de 2023, eu trago ela voltada para o nosso gestor, secretário de saúde e secretária de educação trabalhar em conjunto, fazer uma parceria entre si e desenvolver de alguma forma uma melhoria para os nossos adolescentes e crianças que estão nessa situação, que enfrentam aí essa novidade do ano de 2000 para cá, foi um crescimento muito grande dessa novidade que é o espectro autismo Buscando aí algumas informações Luiz, percebi que em 2000 eram 150 nascidos para um autista, em 2020 cresceu para 36 já vem um autista Então isso aqui no nosso município não está diferente, é uma carga que por vezes a FAG também faz o seu trabalho mas eu gostaria de voltar aí aos nossos gestores e secretários uma atenção para que eles possam realmente contribuir trazendo aí profissionais realmente habilitados nesta área, psicólogos, fonaudiólogos Ao qual a gente vai estar desenvolvendo com celeridade até mesmo o entendimento de que aquela criança já está iniciando o autismo E quando está no grau do início, eu sei que com várias terapias, várias sessões e inclusão essa criança vai ter uma facilidade de desenvolver melhor a sua inclusão E até mesmo deixar um pouco daquelas situações de retroação, que elas ficam retraídas mesmo com a situação do autismo Então eu não tenho hoje uma pessoa familiar que tem autismo, mas a gente sabe por vezes por amigos que já estão enfrentando isso na família Por pessoas que a gente tem conhecimento mesmo daqui do nosso município de Alto Garças que não está conseguindo ainda ter essa acessibilidade Então volto aí o pedido para os nossos gestores para que haja esse atendimento especializado tanto na saúde quanto na educação, porque tudo com antecedência a inclusão se torna bem melhor E aí E aí E aí